Passa a chamar o item de número 14 e chamarei em conjunto também o item de número 20. Item 14, processo número 48500-4806 de 2015, cumprimento de decisão liminar no processo judicial aí destacado, referente a conta de desenvolvimento energético, CDE, e o item 20, são os dois processos aí listados, refere-se a pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia de Consumidores Livres, a Abrace, em face da resolução homologatória número 1967 de 2015, que homologou o cálculo dos componentes tarifários, a tarifa de uso do sistema de distribuição, e tarifa de uso de sistema de transmissão, em cumprimento à decisão eliminada do processo judicial apresentado pela recorrente. O diretor é o José Jurosa Júnior. A CDE é instituída pelo artigo 13 da Lei 10.438 de 2002, com a redação dada pelas leis 12.783 e 12.839 de 13, tem como objetivo prover recursos para o custeio das políticas públicas do setor eletro-brasileiro, e possui como fonte os recursos, dentre outras, as cotas anuais pagas por todos os agentes que comercializam a energia com o consumidor final, mediante encargo tarifário, incluído nas tarifas do sistema de distribuição e transmissão. A regulamentação e a programação orçamentária da CDE é competência exclusiva do Poder Executivo, cabendo à ANEL a fixação de cotas anuais, que deve corresponder à diferença entre o total das necessidades de recursos da conta e as demais fontes, observada ainda a proporcionalidade com o mercado de energia e as cotas estipuladas para o ano 2012. Por sua vez, a definição da metodologia de calco das tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão, veículo de cobrança da CDE, é competência exclusiva da ANEL, atribuída pelo artigo 3º da Lei 9.42796, com a redação dada pela Lei 10.848. E as cotas anuais da CDE do M15 foram estabelecidas pela resolução homologatória 1.857,15, após realização de audiência por número 3, no âmbito do processo 48.500, 51.22 de 14.91. E em 3 de julho de 15, foi deferido pedido liminário de antecipação dos efeitos de tutela, na ação ordinária aí citada, movida pela Brássia em face da ANEL, para requerer a suspensão de pagamento da parte considerada controversa do orçamento CDE do M15, bem como a alteração da forma de rateio dos valores remanescentes de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão de energia. Por considerar que a decisão judicial implica alteração no orçamento anual da CDE, definido pelo Poder Executivo, o desenvolvimento de nova metodologia de cálculo de tarifa de uso, em desacordo com as normas vigentes, e que a parcela desonerada do encargo da CDE aos associados à Brássia deverá ser rateada para os demais consumidores de energia elétrica, a diretoria colegiada ANEL entendeu que o seu cumprimento não seria autoaplicado e demandaria a realização de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 94.2796. E o resultado da P57 de 15 foi deliberado pela diretoria colegiada ANEL em setembro de 15, na 12ª Reunião Pública Extraordinária, quando decidiu-se pela publicação da Resolução Homologatória nº 1.967, que apresenta as tarifas de uso a serem aplicadas aos consumidores da Brássia em cumprimento da decisão judicial. E ao despacho 3.312, que trata dos procedimentos de refaturamento a serem adotados pelas distribuidoras de transmissão e transmissora. As notas técnicas 220, 255, 258, todas de 2015 da SIGT detalham o procedimento de cálculo e os resultados. Com a publicação das referidas tarifas vigentes a partir de julho de 15, e as transmissoras e distribuidor foram autorizadas a refaturar o ciclo de faturamento, nos quais a decisão judicial produz efeito. E em 30 de setembro de 15, foi definido o pedido liminar de antecipação dos efeitos de tutela da ação ordinária citada, movida pelo consumidor IMPA, indústria de embalagem Santana, em face da União, da ANEL e da Eletrobras, dos mesmos termos da ação da Brássia. Em 8 de outubro de 15, a Brássia apresentou o pedido de reconsideração em face à Resolução 1967 e 15, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de cumprimento de decisão judicial, que em caráter liminar, determinou que a ANEL suspendesse a parte controversa da cota da CDE devida pela autora. Assim, enquanto vigorada a decisão liminar, o consumidor pode pagar a parcela da CDE, conforme cálculo obdichido após a audiência pública 57 de 2015, e a consequente perda de arrecadação do encargo deve ser repassada aos demais consumidores nos processos tarifários subsequentes. Quanto ao pedido de reconsideração da Brássia, ela, em face à Resolução 1967, ela requer, primeiro, para fins de reprodutibilidade dos cálculos realizados pela ANEL, que sejam disponibilizados para cada distribuidora às receitas de uso, fio A, fio B, por nível de tensão e mercado de energia megawatt-hora, ambos por nível de tensão. 2. A retificação da resolução, de forma contemplada em seus anéis, todas as unidades de consumidores associadas à Brássia. E, por fim, o recalco dos componentes tarifários TUSD-CDE e TUSD-CDE, mediante a exclusão de todos os valores associados ao combustível das fases A e B da UTE-Presidente Médici, do valor que extrapola o preço de referência de transporte de gás natural, do caso do Turucu, Quari e Manaus, ao atraso das obras associadas à Interlegação do Sistema Manaus de Macapá, nos termos do pedido de reconsideração. Quanto ao primeiro requerimento, a SGT informou que todos os dados utilizados pela ANEL para o cálculo das tarifas específicas dos consumidores da Brássia, em cumprimento à decisão judicial, já constam o endereço eletrônico da ANEL, informações técnicas, tarifa e barra de distribuição. Com relação à solicitação de retificação da Resolução 1967, para contemplar que seus anéis de todas as unidades de consumidores da Brássia, unidades de consumidores de associados da Brássia, a área técnica, apresentou a consideração a seguir. Trata-se de um desafio à identificação dos associados da Brássia, uma vez que cada distribuidora possui um sistema de cadastro e controle, e também o dado da Brássia está sujeito a inconsistências. No caso da distribuição, o controle individual das unidades de consumidores para definição de tarifa não é usual, uma vez que os dados recebidos e utilizados pela ANEL são agregados por subgrupos e modalidades tarifárias, somente na transmissão que, por meio da ONS, o controle é nominal. Assim, foi necessário definir um critério. O processo se fundamentou na informação encaminhada pela Brássia, com a ressalva que consideramos somente a raiz da CNPJ informada. E na audiência pública nº 57, de 15, a lista de associados da Brássia, alcançada pela decisão liminar, foi apresentada na minuta resolução homologatória. E essa lista foi elaborada com base nas informações prestadas pela própria associação, considerando somente a raiz do CNPJ, uma vez que, em alguns casos, o cadastro da unidade consumidora e da distribuidora diferencia do CNPJ informado em sua totalidade, nos casos matrizes filiais. Ainda foi disponibilizada uma tabela de inconsistências. A base de dados para o cálculo das tarifas em relação aos consumidores associados da Brássia foi atualizada na publicação da Resolução 1967, com base nas contribuições recebidas e informações complementares encaminhadas pela associação. Dessa forma, conforme destacado na nota TEC 255 da SGT, que apresentou o resultado da P57, algumas unidades consumidoras informadas pela distribuidora não foram consideradas, pois não constavam da relação da Brássia, e também não foram consideradas as unidades indicadas pela Brássia, que não possuíam dados de faturamento pela distribuidora indicada. Ademais, para garantir que o direito aos efeitos de eliminar alcance somente os associados da Brássia, o artigo 4º da Resolução 1967 estabeleceu que os meios deverão comprovar a sua filiação junto à distribuidora local ou à transmissora, por meio de documentos que o vincule à associação. Em 2 de outubro de 2015, após a publicação da Resolução Amulagatória 1967, a Brássia, por meio de carta em complementação às correspondências enviadas anteriormente, informou ter identificado a unidade de consumidores de associados que não foram contemplados nos anexos da Resolução, bem como unidades cujos dados são incorretos. Em seu pedido de reconsideração em face à Resolução 1977, a Brássia apresentou novas inconsistências entre seus associados e a lista publicada pela NEO. Tendo em vista os apontamentos da Brássia, foram solicitadas novas informações às concessionárias de distribuição por meio de ofício, número 29 da SGT. E, posteriormente, em 21 de outubro, a Brássia encaminhou nova carta solicitando desconsiderar algumas retificações solicitadas na carta anterior. Por sua vez, foram recebidas cartas de correspondência eletrônica das concessionárias de distribuição, todos juntados a esse processo, também relatando inconsistência contra a relação de consumidores de associados da Brássia, publicados pela NEO. E as análises quanto a todas as inconsistências apresentadas pela Brássia e pelas concessionárias de distribuição estão apresentadas na tabela abaixo, e note-se que, em alguns casos, a análise da IGT não indica qualquer ação a ser feita. Então, aqui tem uma tabela de análise dos pedidos, que faz uma análise completa de todos os pontos. E, no que se refere ao requerimento da Brássia para a revisão dos valores de orçamento da CDE, considerado controverso relativo ao despenso da CCC e da subvenção para o carvão nacional, que foram excluídos do encargo pago pelos seus associados, a SRG, por meio de memorando, apresentou a sustentação a seguir. que a Brássia argumenta sobre a inobservância da NEO no princípio da motivação e ainda não a comprovação do porquê de não ter exercido o dever de anular a ilegalidade da Resolução nº 1857, de 2015. Em análise, a afirmação da existência de ilegalidade sobre o dispositivo da Resolução nº 1857 é restrita à interpretação da Brássia. Ao contrário, o seu pedido para a suspensão do reembolso aos beneficiários da CDE refere diretamente às obrigações legais relacionadas à Lei nº 10.438, sobre a obrigatoriedade da compra mínima de carvão mineral nacional e da Lei nº 12.111, de 2009, sobre o reembolso do custo total de geração para atendimento do sistema isolado. Sobre a inobservância ao princípio da motivação, cabe citar seu dispositivo posto na Lei nº 9784, que é o artigo 50, que os atos administrativos devem ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando, primeiro, nega, limite ou afeta interesses e direitos, segundo, imponham graves deveres, encargos e sanções, e o seu parágrafo primeiro, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com o fundamento de anteriores pareceres, de informações e decisões e propostas, que, nesse caso, serão parte integrante do ato. Em vista ao voto que embasou a edição da citada resolução homologatória, fica clara, presidente de todos, o princípio de motivação, com o relatório dos fatos de fundamentação técnica e citação dos dispositivos legais da decisão. Portanto, falha a afirmação da Abraça. Quanto à questão da UTE, Presidente Médici, ao contrário, o pedido da Abraça em ação judicial para isentar associado o pagamento do rateio da CDE, além de ferir os direitos legais do benefício da CDE, carvão mineral e sistema isolado, impôs aos demais consumidores obrigações financeiras que extrapolam os limites legais, sem sequer serem ouvidos como parte da ação judicial. A Abraça argumenta sobre o reembolso do carvão mineral, utilizando na UTE, presidente de Médici, fase A e B, que as usinas encontram-se fora ou parcialmente em operação e, por isso, não atendem o requisito da Lei nº 10.438, em seu artigo 13, para o quarto de participar da otimização do CIM, portanto, sem direito a reembolso dos custos de combustível. Em análise, entendem-se que a argumentação seria válida no enfoque instantâneo, isto é, dentro do meio de competência em que ocorre a compra do carvão e a geração de energia. Ocorre um atributo, que um atributo de usinas de carvão mineral é o suporte das demandas ao CIM em regime de base, ocorrendo em longos períodos de despacho de meses ou anos, e outros períodos sem a necessidade de despacho. Assim, no curto prazo, não é possível se afirmar de forma ampla e definitiva que a determinada usina não participa da otimização do CIM, uma vez que o carvão comprado pode ser utilizado em momento posterior. Desta forma, há que se cumprir a determinação dada na Lei nº 10.438, que mantém a obrigatoriedade da compra mínima de combustível estipulada nos contratos vigentes na dada de publicação da Lei. Não obstante, está em fase final de análise, pela anel, a redução da compra mínima de carvão mineral das UTE Presidente Médicos, fases A e B, em processo específico, porém com efeito financeiro esperado somente para o ano de 2016, o que foge ao objeto dessa contestação. Finalmente, as termoelétricas da carvão com combustível subsidiado pela CDE possuem contrato de consumo mínimo, uma vez que, pelo parágrafo 4º do artigo 3 da Lei nº 10.438, de forma a preservar o nível de produção da indústria produtora do combustível. Assim, ainda que parte da UTE Presidente Médicos esteja em restrição operativa, há que se cumprir esse dispositivo ilegal. A Abraça alega ainda que, no ano de 2014, a Eletrobras lançou o valor de R$ 117 milhões ao orçamento da aquisição de combustível para citadas usinas a carvão, sendo reembolsado apenas um montante de pouco mais de R$ 68 milhões, e que tal sobra não foi devolvido aos consumidores contribuindo da CDE. Em análise, esclarece que os reembolsos aos beneficiários da CDE são feitos conforme a lei e as normas relacionadas a cada setor, seja do carvão mineral, seja do sistema interligado, enquanto que o orçamento é feito com base em estimativo. Assim, os gastos decorrendo da CDE não são vinculados ao seu orçamento, de tal forma que, eventualmente sobra o déficit desse recurso, são acrescentados ao orçamento do ano subsequente, sem a predestinação de rúbrica, portanto, compensado ao consumidor contribuinte da CDE, o que torna o questionamento da Abraça sem fundamento. Quanto ao gasoduto Urucu-Quari-Manaus, a associação argumenta que a ANEL deveria ter adotado como valor regulatório para o reembolso dos custos do gás natural em Manaus, o valor considerado quando dá tomada decisão da implantação do gasoduto. Em análise, nada que se acrescentar ao esclarecimento anterior, de que o preço regulatório para fim de reembolso dos custos do gás natural em Manaus ainda não foi definido pela ANEL, e está sendo tratado no processo 48.500.289.14.66. Assim, antes que a ANEL defina o preço regulatório, não há condições para sustentar-se qualquer decisão premeditada acerca do tema. Ademais, qualquer diferença de valores apurada após definição do preço regulatório será compensada à CDE. No que trata a interligação Manaus e Macapá, a Abraça argumenta novamente que a data de disponibilização das instalações de transmissão e interligação no Manaus, sim, em 3 de julho de 2013, deve ser a referência para a interrupção dos reembolsos da CCC ou observado o disposto no parágrafo 1º, art. 4º da Lei nº 12.111. Em análise, não se encontra a legislação citada pela Abraça. A Lei nº 12.111, a disposição de que a data de disponibilização da instalação e transmissão da rede de base marca o advento da interligação do sistema até então isolado. Portanto, não se afigura ilegal a resolução nº 5.8.6.2013 sobre o processo de interligação do sistema isolado ao CIN. Novamente, reforça que a agência atestou a interligação do Manaus ao CIN a partir de 1º de maio de 2015, seguindo a diretriz do MMA dada pela portaria 258. E assim, os reembolsos CCC até 1º de maio de 2015 seguiram o art. 3º da Lei nº 12.111, que estimula o reembolso pela CCC do custo total de geração para atendimento do sistema isolado. Igualmente ao caso de Manaus, a abraça sustenta que o atraso de interligação de Macapá ao CIN é de responsabilidade da CEA, assim como as despesas oriundas desse atraso. Em análise, o tratamento normativo é o mesmo dado do caso de Manaus, sendo Macapá considerado comercialmente interligado ao CIN somente a partir de 1º de agosto de 2015, conforme o disparo de 1.411 de 2015, observada a portaria 258.13 do MMA. Pelo exposto às áreas técnicas SGT e SRG, recomendaram o indefinimento do pedido de reconsideração interposto pela Abraça, com o que eu concordo. Quanto ao cumprimento da decisão liminar favorável à IMPA, traz de processo judicial nos meios do termo da ação ordinária movida pela Abraça, cujo cumprimento da decisão liminar favorável à autora requereu a instalação de audiência pública nº 57, para definição de metodologia de cálculo de tarifa do sistema de distribuição e transmissão, específico ao consumidor associado, devido ao recálculo do encargo da CDE, comparamos não previsto a legislação vigente e em afronta aos regulamentos da ANEL, afetando os direitos da distribuidora, transmissora e consumidores de energia não associada e do próprio Fundo CDE. Em resumo, para a operacionalização do cálculo específico da Abraça, foi necessário, inicialmente, a interpretação do dispositivo de decisão liminar proferida em favor da autora. O que levou essa decisão a duas ações, retirar o componente CD dos associados da CDE em parcelas controvérsias distintamente para os consumidores cativos e livres, recalcular o componente da CDE para o critério do cálculo TUS e TUS e para a execução dessas medidas, foi necessário ainda segregar os componentes tarifários a TUS e CDE, TUS e CDE em três subcomponentes, redefinir as costas considerando os critérios de alocação dos custos estabelecidos na liminar, ou seja, os critérios de cálculo da TUS e TUS e calcular os componentes tarifários da CDE para cada distribuidora, observando o processo tarifário vigente. E, por fim, a partir da parcela de custeio da CDE, ao mercado de incidência, foram definidos três subcomponentes tarifários descritos a CDE. CDE para todos, parcela em controvérsia, que deve compor as cotas pagas por todos os consumidores, a CDE sem livre, a BRASI, parcela que deve compor as cotas pagas por todos os consumidores, com exceção dos consumidores livres ou parcialmente livres, associada à BRASI, e a CDE sem a BRASI, parcela que deve compor as cotas pagas por todos os consumidores, com exceção dos associados à BRASI, independente de ser livre ou cativo. E, no orçamento da CDE de 2015, as despesas totalizaram R$ 25,246 bilhões, e a cota da CDE que deve ser rateada a todos os consumidores de energia elétrica do SIM, cativos e livres, mediante o pagamento e encargo incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição, que resultou em R$ 19,9 bilhões. Ademais, foram previstas, como demais fontes, a receita de pagamento de muda, a ANEL, e a reposição de financiamento, as cotas RGR, e o parcelamento a receber a devolução de recursos do Decreto 7.9453, que é o encargo de CDE de Energia. Em análise apresentada pela área até com a decisão judicial favorável à BRASI, seus associados deixaram de participar do rateio de custos considerado controverso no orçamento de 2015, que totaliza R$ 9,283 bilhões, observadas as particularidades entre consumidores cativos e livres, e na proporção do valor da cota anual. Dessa forma, da cota anual da CDE de 2015, o valor total de R$ 18,9 bilhões, os valores controverso representam R$ 6,9 bilhões, que serão rateados apenas entre consumidores não associados à BRASI. Considerando a composição da cota da CDE por subcomponente, a participação do consumidor associado à BRASI no mercado de energia elétrica do SIM, a alteração do critério de cálculo da componente tarifária associada à CDE para os associados e, assim, a diferenciação das tarifas entre o subsistema norte-nordeste, sul-sudeste e centro-oeste estimulou-se um impacto de R$ 1,810 bilhões, no ano decorrente da decisão liminar favorável à associação. Isso significa que, não havendo revisão no orçamento da CDE, esse valor será repassado para os demais consumidores de energia elétrica não associados. E, conforme decisão da diretoria, o cumprimento da decisão judicial favorável à BRASI, fundamentou-se na competência exclusiva do Poder Executivo para definição do orçamento anual da CDE, não podendo ser alterado unilateralmente pela agência, que tem o dever legal de fixar a cota anual da CDE, de forma a garantir o equilíbrio entre as despesas e as demais receitas previstas no orçamento. Ademais, mesmo considerando que o orçamento da CDE não tem cargo determinativo, ponderou-se o impacto da perda da arrecadação do encargo para o equilíbrio do fundo, de forma a preservar o custeio das políticas públicas no setor elétrico. E, dessa forma, concluímos que a perda da arrecadação do encargo da CDE dos consumidores da BRASI deverá ser reateada entre os demais consumidores de energia elétrica no segmento de distribuição, que deverá ocorrer no próximo processo tarifário de cada concessionário, por meio de um componente financeiro que garanta a neutralidade dos encargos setoriais, conforme previsto no contrato de concessão. E, em 30 de setembro, foi definido o pedido limenar antecipação dos efeitos de tutela da ação urinária promovida pelo consumidor IMPA, nos mesmos termos da ação da BRASI. E esse consumidor possui duas unidades de consumidor, uma conectada à rede da distribuição da CEMIG e outra à rede da Energiza Minas Gerais. Em 14 de 10 de 15, foi encaminhado a ofício da SGT solicitando informação do mercado e faturamento dos consumidores para as concessionárias acessadas, para fins de o cálculo de tarifas específicas contra o componente TUS e CDE, em cumprimento da decisão judicial proferida no mesmo termo da ação da BRASI. Dessa forma, foram adotadas as tarifas calculadas no cumprimento da decisão liminar da BRASI para as distribuidoras CEMIG e Energia Minas Gerais, para os subgrupos tarifar A2 e A3, respectivamente. E a área até que apresentou os valores de tarifas de uso a serem aplicadas aos consumidores IMPA, a partir de 30 de setembro, enquanto perdurados os efeitos da antecipação de tutela, conforme minuto e resolução em anexo. E a perda de arrecadação provocada pela decisão liminar favorável ao consumidor IMPA será repassada aos demais consumidores de distribuição da CEMIG e da Energiza Minas Gerais nos processos tarifares 16. Em 16 de setembro de 13, foi celebrado o contrato de uso custe 95 na modalidade de consumo entre Gerdau e ONS, com a contratação do MUST e Conexão Charqueados. Em 30 de setembro, a Gerdau encaminhou. Esse caso da Gerdau, eu já tratei em voto específico. Quanto ao procedimento de refaturamento, por fim, cabe estabelecer o procedimento de refaturamento a ser adotado pelas constitucionárias de distribuição para os ciclos de refaturamento que foram processados na vigência das decisões liminares antes da homologação das novas tarifas pela ANEL, tendo em vista que os mesmos estão previstos na resolução normativa 414. Pois tratar de cumprimento de decisão judicial, que requereu, inclusive, a realização de audiência pública, entendeu-se que o refaturamento não pode ser caracterizado como incorreção e não pode ser atribuído à responsabilidade do constitucionário ao consumidor ou ao ANEL. Dessa forma, retificando o entendimento apresentado na resolução 1967, no caso específico, a técnica entende que não se aplica os artigos 103, 114 e 117 da 414, e que, portanto, não deve ser aplicada a correção monetária aos valores da diferença para mais ou para menos resultantes do faturamento. Dessa forma, sugere alterar o texto do artigo 3º da resolução para o que se segue. As tarifas que tratam o artigo 1º e 2º têm vigência a partir do 1º de julho, enquanto perdurados os efeitos da antecipação e tutela, observada a data de associação do consumidor a Brace. As concessionárias deverão refaturar o ciclo de faturamento nos quais decisões judiciais produzem efeitos, sendo os eventuais valores a cobrar ou devolver, devem ser obtidos pela diferença entre o valor que foi pago à época pelo consumidor e o novo valor a ser calculado de acordo com as tarifas publicadas nessa resolução. Caso o valor a compensar o consumidor seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser compensado no ciclo de faturamento subsequente, e, quando houver solicitação específica do consumidor, a devolução será efetuada por meio de depósito na conta corrente ou cheque nominal. O mesmo comando deverá ser adotado para o refaturamento decorrente de cumprimento da decisão judicial favorável ao consumidor ímpar, conforme o menu de resolução em anexo. Então, do exposto e com base nos documentos constantes nos processos em tela, voto por primeiro conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Abrace em fase da resolução 1967 para negar de provimento. Emitir resolução homologatória fixando tarifa no uso do sistema de distribuição específico ao consumidor ímpar quanto à componente TUS e CDE em cumprimento da decisão luminar no processo judicial citado conforme o menu de anexo. E, por fim, alterar a resolução homologatória 1967 para publicar as tarifas específicas aos consumidores associados da Abrace que não contarem na relação original e retificar as informações e estabelecer os procedimentos de refaturamento a serem adotados pela distribuidora em cumprimento da decisão judicial conforme minuta anexa. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também acompanho o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace, em fase da resolução homologatória 1967-2015 para, no método, negar de provimento. Também decidiu por emitir resolução homologatória fixando tarifa de uso do sistema de distribuição não específico ao consumidor IMPA, indústria de embalagem Santana SA, quanto a componente TUAS de CDE, em cumprimento de decisão liminar do processo judicial, conforme minuta. Também decidiu por alterar a resolução homologatória 1967-2015 para publicar tarifas específicas aos consumidores da Abrace, que não constaram da relação original, retificar informações e estabelecer os procedimentos de refaturamento a serem adotados pelos distribuidores em cumprimento à decisão judicial, conforme também minuta. Bem, eu proponho então que a gente interrompa a reunião, retornamos às 14h30, pode ser? Então retornaremos às 14h30. Boa almoça a todos. Obrigado. 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 Obrigado.